3 de setembro de 1986, naquela noite de quarta-feira, 68 mil pessoas foram ao estádio do Morumbi para assistir ao jogo final do campeonato paulista. A imensa maioria dos torcedores estava ali para ver o Palmeiras vencer a Internacional de Limeira e conquistar o título depois de nove anos de espera. O resultado da partida todo mundo se lembra. A Inter venceu por 2 a 1 e se tornou o primeiro clube do interior a ser campeão paulista. Entre os jogadores campeões estava um já experiente meio campista chamado Gilberto Costa. Dono de um chute poderoso e de uma garra incomum, Gilberto Costa ganhou nota 10 naquela final diante do Palmeiras. Tudo o que mostrou no último jogo do campeonato, Gilberto já havia revelado na campanha da Inter de Limeira, um time que foi formado apenas para continuar disputando a primeira divisão do futebol paulista. Foi uma final gostosa hoje falando, na época teve ansiedade, teve tudo, porque a cidade praticamente já estava contente com onde chegou, né? Porque é um time do interior, é chegando a uma final do campeonato paulista. Mas nós, dentro de nós, no grupo ali fechado, a gente sabia que tinha condições de ser até campeão. E era só acreditar na gente, né? Como nós, era mais, tanto que eu tentava passar para o grupo, ou o grupo mesmo também se conscientizava de que era mais uma partida do campeonato. Se a gente ganhasse ou empatasse, ia ver o que aconteceu no dia seguinte, que ia ser campeão ou não. E nós não podíamos estar disputando ali aquele título apreensivo, a gente estava disputando um título, mas sem aquela apreensão do título, que é o mais importante. É como se fosse uma coisa normal, porque ali eu já tinha disputado um título, o Silvio já tinha disputado um título, o Quita já tinha disputado um título, o próprio Bolívar, né? O Manguinha já tinha passado por situações, a gente tinha ali o Tato, o Lê, o João Batista, o Pecos, o próprio Juarez, o João Luiz. Jogadores que já estavam habituados com o clima, né? Mas nunca tinham disputado, mas habituados com o clima. Nós sentimos os jogadores nervosos do Palmeiras também, mas mais nervosos talvez pela cobrança de tanto ano sem título, né? Que a gente não tinha. Praticamente ali para todo mundo, nós éramos mais um time que ia disputar um título com o Palmeiras, né? Eu acho que todo mundo ia teimar, mas ninguém ia apostar na índia de Limeira. E talvez o Palmeiras estava muito mais nervoso pela obrigação de chegar ao título, pelo investimento e pelo clube grande que é, né? E nós estávamos ali para fazer a nossa festa, não estragar a festa do Palmeiras, talvez esse foi o segredo. A gente não estava para estragar a festa do Palmeiras, nós estávamos ali para fazer a nossa festa, que era ser campeão. Dois a um, Inter. Está fazendo o ser ali. Terminou o jogo no Morumbi! Inter de Limeira! A grande campeã paulista de 86! A nossa saudação, a equipe de Limeira! E nessa campanha, onde é que entrou a mão do técnico? Quer dizer, o toque do pé. Ele conversava muito com a gente, deixava a gente à vontade, para você jogar futebol com alegria. O treinamento, ele dava o treinamento específico para cada um que precisava naquela época já. Ele unia o grupo e tirava dos jogadores, até hoje ele tira dos jogadores tudo aquilo que ele precisa tirar do jogador. Ele sabe que eu bato o escanteio e falta. Ele não ia cobrar de mim bater lateral. Você deu o modo de falar, o bater tiro de meta para pôr. Não, ele cobrava de mim o escanteio e fazia eu treinar isso. A pegada do meio de campo, nós tínhamos cada setor do campo, aquela pegada, não deixar jogar. Aquele setor juntava dois, três. Onde tinha bola, tinha dois, três na bola. Tinha um na bola, dois sobrando. Isso aí era importante porque o nosso time é unido tanto fora do campo como dentro do campo. Você vê que todas as partidas, a maioria das partidas, cinco minutos já estava um a zero para a gente. E nós tínhamos jogadas ensaiadas, que ele fazia. Tanto que depois, quando eu fui jogar contra ele, eu falei, essa, essa, encontrei com ele no salgão. Aí eu falei, essa, 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 você pode esquecer que não vai fazer. Como é que ele começou a, o Gilberto, a entender de bola, hein? É, olha, eu para dizer a verdade, nem sei. Porque quando ele era pequeno, assim, mais ou menos, até o meu sogro, o avô deles, dizia que ele ia ser nanico. E depois eu falei, isso aí não vai dar. Isso vai dar, pintor de rodapé, essas coisas. Mas depois, não sei, rapaz, depois ele quando fez a idade, ele foi para o exército. Eu acho que foi a física, a ginástica, e pegou esse corpão todo. Aí, tanto é que... Falou que eu ia ser do tamanho do meu pai, né? É. Ah, falou que eu ia ser do tamanho do meu pai. Ele disse que era goleiro, num quadro, e beque central no outro, né? Bom, tem o Roberto Dias que jogou, né? Não, eu peraí, eu... Naquele tempo não tinha, não tinha esse negócio de... Ah, me dói uma unha aqui. Tem médico, tem isso, tem aquilo, tem... Ele jogou no tempo que era guarda-vala, né? É, trabalhava a semana toda para jogar no domingo, agora não, né? E centre-for, né? É, centre-alf, centre-alf, centre-for, centre-alf, alfo esquerdo, alfo direito, beque... É tempo novo, né? Você jogou muito, senhor Roberto? Eu joguei, sempre joguei bola, gostei de jogar. Tanto é que eu dei o maior apoio para ele. Sempre joguei bola, sempre gostei. Ele disse que amarrava a perna à direita, para me chutar com a esquerda. É, senhor. Ah, é? Ah, outra pá, rapaz, tu tem duas palhetas aí, para quê? Com a outra, aí ele... Liga aí, aí aprendeu, aí tanto é que ele chuta com as duas, né? Quando desceu o morro para servir o exército, Gilberto Costa se encontrou com um antigo jogador do Corinthians e do Santos. Foi o campeão mundial Olavo quem levou Gilberto Costa para a Vila Belmiro. O senhor Olavo era uma pessoa que devia militar hoje no profissional, em vários clubes, porque é uma pessoa que sabe tudo de futebol. Conramos o jogado também, que hoje até está supervisionando o Santos. Uma pessoa fora de série. Comecei com o Joali, o Pita, o Toninho Vieira, o Zé Carlo, o Feijão. E teve até uma passagem, o Muniz, goleiro, que estava no quartel e veio treinar. E quando foram perguntar a posição para mim, eu falei, sou volante. Eu jogava de ponta de lança, centroavante, na vasa, nesse campo aqui. E volante, por quê? Porque quando eu cheguei de volante, o Alceu tinha sido emprestado. E talvez eu não teria tempo de treinar, porque tinha o Feijão, Tostão, Joali, o Pita, o Célio, o Tiãozinho. Então, todos os jogadores ali. E eu comecei de volante, uma posição nova para mim e acabei de volante. Do time campeão de 78, assim a gente recordar a escalação do time, Gilberto? Olha, a final mudou muito, a final jogou o Flávio, que jogava o que era do Cruzeiro, o Vitor. Então, jogou o Flávio, jogou o Antônio Carlos, jogou o Zé Carlos, o João Paulo já não jogou na final. Jogou o Claudinho, jogou o Rubens Feijão. Então, na final mudou-se muito, mas a base, a base era o Flávio, o Vitor, era o Nelsinho, o lateral do São Paulo, que hoje é treinador. Era o Joãozinho, era o Neto, era o Antônio Carlos, era o Zé Carlos, era o Feijão, era o Pita, era o Claudinho, era o Nilton Batata, era o Joali, aí o Turira, João Paulo, né? O Valdemir, um jogador que veio do Atlético, né? Mineiro. Então, tinha, você vê que a maioria era todos os jogadores saídos do Toninho Vieira, todos os jogadores saídos do Júnior, né? E você? Tinha eu também, só que eu não joguei as finais porque eu me acidentei, tive, né? Um acidente, tive que operar. Não joguei as finais, mas eu também estava no grupo e participei a maioria do campeonato, né? Ao deixar o Santos, Gilberto Costa começou sua vida de cigano do futebol. Junto com Cláudio Adão e Dario, o Dadá Maravilha, Gilberto é um dos jogadores que mais trocou de clubes. Ao todo, foram 25 times. Você se lembra, assim, do estalo dos 25 que você jogou? Bom, eu comecei no Santos, assim, eu lembro a maioria. Eu joguei no Santos, aqui em Santos. Joguei na Portuguesa Santista e no Santos. Ribeirão Preto eu joguei no Começó e no Botafogo, só tem os dois. Joguei no Atlético Mineiro, joguei no Corinthians, né? Joguei na Inter de Limeira, joguei no São José, na Usina São João, joguei no Bahia, joguei no Inter de Porto Alegre. Atlético Fogo 3, né? Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. São José já falei. 15 Piracicaba. 15 Piracicaba, Bauru, no oeste de Bauru, né? Depois eu vim com o Anfig, né? Com o Marcel, que me arrumaram para me jogar no Indaiatuba, também joguei. E outros clubes, né? Que se eu não lembrar agora, me perdoe. Vai embora, Dida. Gilberto Costa com Pirubi. Na sobra, na dividida. O Wilson Mano conseguiu bater nela. Chegando o Gilberto Costa. Gilberto Costa para o Corinthians. A torcida faz um grito forte da emoção no Pacaembu. Um dos vários clubes que Gilberto Costa defendeu, marcou para sempre as lembranças do mundo da bola. Foi no Corinthians que ele conheceu a mais perfeita identificação entre o jogador e o clube. O Corinthians é um time diferente para jogar. Eu joguei em Santos, que é de massa. Eu joguei no Atlético Mineiro, que é de massa. Eu joguei no Bahia, que também, né? Até dá para mim... Internacional. Internacional, de Porto Alegre. Dá para mim até abrir uma padaria, porque eu só jogava time de massa. Uma pasteiraria, né? Meu ramo não era para ser... Meu ramo não era para ser Xerox, né? Meu ramo não era para ser Xerox, porque eu joguei só em time de massa. Mas no Corinthians é gostoso jogar porque é uma torcida diferente. É uma coisa inexplicável jogar no Corinthians. Eu tenho carinho pelo Santos, eu tenho carinho pelo Atlético. O Santos eu tenho um carinho especial porque foi o time que começou. Até hoje eu entro no vestiário do Santos, eu entro no vestiário, faço tratamento com... Falo com todo mundo, sou bem recebido. Jogadores que entram, jogador que sai, técnico que entra, técnico que sai, dirigentes. Eu tenho um carinho especial por eles e eu sou bem recebido. Só que o Corinthians é diferente jogar. É uma coisa que não dá para explicar. E lá você tem que ter... Uma vez eu joguei no Corinthians, eu cobri o lateral direito. Nós jogamos contra o 15 de Piracicaba, o 15 de Piracicaba fez 1x0 na gente. Antes que o Ronaldo fosse buscar a bola no fundo da rede, quando a bola passou, acho que um palmo da risca, a torcida já começou a gritar Corinthians, Corinthians, Corinthians. Isso daí te deixa emocionado. E o gol que você tomou, você tenta pegar a bola de qualquer maneira, porque é difícil tomar o gol e a torcida começar a gritar teu nome. E às vezes você falhou naquele lance, mas ele sabe que você não devia ter falhado, ou você é um jogador querido, ou é um jogador que dificilmente falha, mas você é humano. E ela começa a gritar teu nome também. E nós viramos para 3x1 aquele jogo. Logo em seguida fizemos o gol. Então é gostoso isso daí, você escutar tudo isso. Hoje a torcida do Santos já está passando isso. Por quê? Porque está passando aquela transição do time, né? Aquela garotadinha que estava a Pelé, já está dando lugar para aqueles filhos que já estão acostumados, né? 84, já estão agora. Então isso aí já está passando isso. E o Corinthians é uma tradição. Mal ou bem, ele está sempre numa competição, sempre numa final de uma competição. Se ele não tiver de 4 campeonatos, ele está em 3, está em 2. Ele sempre está chegando. Isso daí é uma coisa gostosa. E te contagia, né, jogar no Corinthians. Porque você está sempre, parece que está sempre sofrendo, você está sempre dando valor para o que você conseguiu. Porque nada vem fácil. Tudo vem ali com o seu suor, seu trabalho. Isso aí que vai dar valor, né? Faz você dar valor para tudo isso. É uma coisa gostosa. E por causa disso você se identificou bem com o Corinthians? É porque eu nunca gostei de perder. A torcida do Corinthians também não, o próprio Corinthians também não. Eu nunca gostei de perder. Eu sempre gostei de ganhar. Eu sempre entrei para ganhar. Eu sempre entrei não para competir. Competir é bom, mas você tem que competir querendo ganhar. Isso aí fez com que eu me identificasse com o Corinthians. Gilberto Costa direto. E o gol! Gol do Corinthians! Gilberto Costa! Uma bomba que passou pela barreira, ninguém viu. Muito menos o goleiro Ricardo Cruz. A 27 minutos, sai na frente o Corinthians no segundo tempo. Gilberto Costa! Corinthians!